Oi gente, boa tarde! Estamos aí para mais um vídeo florido aqui no nosso canal. O que não está faltando agora são flores. Graças a Deus aqui na região está bastante calor, é o que elas gostam, né? Vamos começar aqui o nosso vídeo com a Sutão, planta belíssima. Se você ainda não tem ela na sua coleção, vale super a pena. É uma planta que floresce em buquê, ela é perfumada. É aquele tipo de planta que se o clima estiver bom e se ela estiver bem cuidada, ela vai florescer o ano todo. E aqui a gente vai ter outras plantas também que formam essa floração em buquê. Porque hoje a gente vai estar falando sobre rosa do deserto buquê e rosa do deserto buquê cristata. Então tem uma diferença entre essas duas plantas. Vai ter uma diferença tanto na formação de galhos, quanto na formação das folhas e também na formação dos botões. Então elas têm essa particularidade. Embora elas façam essa floração aí bem parecida, mas elas têm essa diferença. E a cristata buquê, qual é a principal diferença? É o achatamento na ponteira dos galhos. Então essa é a principal diferença da cristata. Que ela vai ter a ponteira, onde era para ser a parte mais fina do galho, ela vai ter ali um achatamento. Ela vai ter uma ponteira mais alargada. Aqui, olha, é uma buquê normal. O galho nasce mais grosso, né? E vai ficando mais fino conforme vai chegando ali na ponta do galho. Então aqui é uma buquê normal. Olha como é que tá, gente, de botõezinhos. Coisa mais linda, né? Essa planta aqui, logo, logo ela vai estar fechando esse buquê. Tem uns botões aqui por dentro, ó. Eu tô aqui na expectativa, né? De tá mostrando ela com esse buquê aí fechado pra vocês. Essa daqui tá bem fechado. Só que já caíram algumas flores. Aqui a gente vai ter uma cristata buquê. Ela tem uma particularidade, como já falei pra vocês, né? E também, gente, a formação do botão da cristata buquê é bem diferente. Porque dá uma quantidade, assim, exagerada de botões. Geralmente, nessas que eu tenho, a gente confere ali, em média, 50 botões em uma ponteira só. E forma, né, aquele buquê bonito. Porém, não são todos esses buquês, não são todos esses botões, né, que vão abrir. Porque é muito botão, gente. É exagerado. Porque a planta, ela tem ali como se fosse um problema genético, né? Que ela acaba ali exagerando. Olha, na quantidade de botões. Olha a quantidade, gente, de botões que tem aí. Então, aqui ainda vai fechar, vai ficar bem maior esse buquê. Então, assim, acaba não abrindo todos. Porque é muita, muita flor. Então, caem alguns. Mas, mesmo assim, não fica sem formar aquele belo buquê que a gente gosta, né? E a cristata buquê, a gente pode fazer enxerto também dela, tá, gente? Tranquilamente. Pode fazer enxerto dela, assim como a gente faz da cristata normal. Que é como essa que eu tô mostrando aqui pra vocês, né? Que é uma, aliás, que é uma buquê normal. A gente faz também enxerto delas. Aí vem a pergunta, mas ela vai criar de novo aquela crista, né? Aquela ponta achatada? Geralmente, sim. A planta, geralmente, ela vai criar. Algumas demoram um pouco mais do que outras. Olha como é que já vem, ali, a formação de botões da cristata buquê. Ela já vem diferenciada. Embora essa daqui não esteja com as cristas ainda bem formadas, né? Porque é uma planta que, ela foi podada. Eu tirei material genético dela pra fazer enxerto já umas duas vezes. Então, ainda não deu tempo dela desenvolver essa crista. Mas, já dá de vocês perceberem aí que a ponta dela não é aquela ponta fininha. É uma ponta larga, né? Achatada. Ó, bem diferenciada, né? E ela sempre dá uma quantidade muito grande. Olha a formação das folhas também. Reparem na formação das folhas. Parece até uma flor verde, né? Parece que são pétalas verdes e que esse centro aí fica parecendo um pistilho. Então, ela é muito linda. Gente, se vocês quiserem tirar um print pra tentar conferir a quantidade de botões que tem aí, tem muitos botões. Muitos mesmo. E, assim, tem os pequenos, né, que estão vindo. E tem outros que já estão um pouco mais desenvolvidos. Mas tem muito, muito, muito botão. Tenho certeza que nesse buquê aqui tem mais de 50 botões. Te olha assim, parece que não tem. Mas, como eu já conferi várias vezes, então é uma média de 50 buquês nessa planta aqui que eu tô mostrando pra vocês. Essa aqui já é a Caroline. É uma planta que é buquê, mas ela não é cristata. Mesmo assim, ela é uma planta que carrega bastante. Ressecou minha garganta. Por isso que a minha voz tá assim. É uma planta que ela carrega bastante. Aqui nesse buquêzinho, eu conferi mais ou menos, se eu não errei a conta, de 17 pra 18 botões. Provavelmente vai cair alguns desses botões. Mas, mesmo assim, ela fecha, gente. Ela fecha aqui um buquê. E é uma planta também que vale super a pena. Porque ela é perfumada, né? Aqui tem outra planta também. Que quando ela floresce, acho que como a flor dela é uma flor de média pra grande, abre 5, 6 flores, já forma um buquêzão, né? Então, essa daqui é a Queen High. Embora ela não seja considerada aí buquê, mas ela forma um buquê também. Aqui, ó, gente. Gente, esse enxerto é o mesmo daquela primeira lá que eu mostrei pra vocês. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Então, você vê que é um enxerto novo ainda. Esse enxerto já floresceu umas três vezes. É uma planta que ela vem uma floração após a outra. Ela tá sempre florida. Então, é uma planta que vale super a pena aí você tá adquirindo pra sua coleção. Você vai ter flores o ano todo, né? E aqui, essa branquinha, que ela também é uma cristata buquê, ela tem os galhos, olha, já tem um galho assim diferenciado. Embora ela não tenha aquela crista grande, que tem umas que formam uma crista mesmo bem alargada. Essa daqui ela não formou, mas também não impede de nada a beleza dessa planta. Ela demorou essa planta pra florescer, ela meio que testou a minha paciência, mas depois que ela começou a florescer, ela não parou mais. Aqui, ó, gente, é um enxerto daquela mesma que eu mostrei lá atrás pra vocês. Então, o que é que eu quero mostrar com esse enxerto? É um enxerto pequeno, né? Uma planta jovem, e isso não impede dela carregar. Porque às vezes a pessoa acha assim, ah, o enxerto tem que ficar mais velho, ou tem que ser um cavalo muito grande, pra ela carregar de botões. Não, tá aqui a prova pra vocês. É um enxerto pequeno ainda, né, da cristata buquê, e ele tá carregado. Esse enxerto já floresceu umas três vezes já. E logo, logo vai tá florido de novo. Então, eu vou terminar aqui, olha, o vídeo, mostrando aqui pra vocês essa buquê normal. Vou deixar pra mostrar ela melhor em outro vídeo, quando ela tiver com todas as flores abertas. e agora você vai deixar para o próximo vídeo. e aí